Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Na sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino da vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Para o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória, glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus tá escrevendo a sua história Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino da vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória, glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor está escrevendo A sua história Somente Ele vai dizer O dia e a hora O escritor está escrevendo A sua história Somente Ele vai dizer O dia e a hora O dia e a hora Amém